E hoje no Jornal da Cidade, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, você verá relatos de quem vive na pele, os desafios de uma pessoa com deficiência. Seu bolso, brasileiros fazem planos com o dinheiro do 13º salário que deve injetar mais de R$ 200 bilhões na economia do país. Especialistas alertam para os perigos nas compras feitas pela internet. Dados do IBGE mostram aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Por outro lado, pesquisa da OMS mostra que jovens brasileiros estão cada vez mais sedentários. Veja tudo sobre a rodada do Brasileirão. Cruzeiro perde para o Vasco e se complica ainda mais na tabela de classificação. Tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine. Entrada do povoado do Cunha recebe luzes de Natal. E ainda, a nossa sala de entrevistas recebe a promotora Maria Constância e aborda o tema violência doméstica. Tudo isso e muito mais agora no seu Jornal da Cidade. Olá, olá, Paracatu! Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade desta terça-feira. Boa tarde para você que está sempre sintonizado com a gente aí na sua casa, você que está no seu local de trabalho aí acompanhando as informações aqui no Jornal da Cidade, você que manda mensagens para a gente aqui, né? Falando que está trabalhando e que está aí sintonizado com a TV Minas Brasil, com o Jornal da Cidade. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, essa companhia diária. Boa tarde para todos aí pelos quatro cantos da nossa querida Paracatu, pessoal nos povoados aí, nas comunidades. Muito obrigado pela sintonia de todos vocês. Um abraço também especial aos internautas, né? Os paracatuenses que moram em outras cidades também, que estão ligados aqui no Jornal da Cidade, através das nossas plataformas digitais. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à edição de hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nesta edição nós vamos tratar aí desse assunto. Mas eu começo a edição de hoje falando de economia, falando do seu bolso. A liberação do décimo terceiro salário deve injetar na economia brasileira a mais de 200 bilhões de reais até o fim deste mês. A maioria dos brasileiros pretende gastar esse dinheiro extra com as compras de fim de ano. Se depender do movimento nesta loja, numa região de comércio popular de São Paulo, o Natal deste ano vai ser ainda mais colorido, iluminado, brilhante e divertido. Tem um corredor só com Papai Noel. A Janaína encheu a cesta com artigos natalinos. E olha que o décimo terceiro salário nem chegou. Não, é o salário do marido mesmo. Tô desempregada mesmo, tô acreditando que vai pra frente. Vão acreditar, né? Até domingo, cerca de 60 mil pessoas devem passar por aqui. Nem todo mundo compra, é verdade. Mas o movimento é pra animar qualquer gerente. As expectativas são excelentes. Nós imaginamos aí uma média de 10 a 12% a mais que o ano passado. A gente sabe que é um percentual alto, ou seja, não tem nada a ver do que o mercado hoje se fala, mas a gente tá bem otimista com a situação. As filas no caixa nesta loja são um sinal do que vem pela frente. Às vésperas do pagamento do décimo terceiro salário, uma pesquisa indicou que os brasileiros estão mais dispostos a usar esse dinheiro extra pra comprar do que pra guardar ou pagar dívidas. 32% dos consumidores disseram que vão usar o décimo terceiro pra comprar presentes. No ano passado, eram 23%. E adivinha o que está na lista de desejos dos brasileiros? Celulares, eletrodomésticos e TVs. Em último lugar estão os livros. Uma das explicações pra mudança de comportamento foi a liberação do fundo de garantia. Dívidas de 500 reais parece pouco dinheiro, mas quase 40% das pessoas que tem o nome sujo tem dívidas de até 500 reais. Então é suficiente pra esse brasileiro limpar o seu nome. Isso acaba ajudando nesse final de ano. A pesquisa trouxe outra boa notícia. A intenção de poupar ou investir ficou em segundo lugar, à frente do pagamento de contas e de dívidas. A gente vê dados de confiança mais positivos do que no ano passado. A confiança sozinha não consegue fazer o crescimento econômico, mas ela é o primeiro passo. Com a confiança dos consumidores, eles voltam a comprar. Esse maior nível de compra gera empregos no comércio e na indústria. Isso gera um loop positivo pra economia. Olha só, por falar em compras, na última sexta-feira, muitas pessoas aproveitaram as promoções da Black Friday, né? Mas nem tudo aí são flores. Em alguns casos, servem de alerta. Olha só esse dado preocupante. 30% dos consumidores brasileiros já foram vítimas de fraudes em compras pela internet. Os dados são do SPC Brasil. As promoções da Black Friday e as compras de fim de ano movimentam não só as lojas físicas, mas também o comércio pela internet. Com mais dinheiro circulando, aumentam as chances de fraudes e golpes. De acordo com uma pesquisa do SPC Brasil, quase um terço dos consumidores brasileiros foram vítimas de fraudes em transações ou compras pela internet. O principal problema é o não recebimento de algum produto que deveria ser entregue a estes consumidores. É o caso do Carlos. Ele comprou capas para celular em um site chinês e até hoje não recebeu o produto. Existe aquela frustração, não pelo preço, não pela quantia que você paga, mas pelo produto que você está naquele momento doido para poder usar, usufruir, e o produto você compra e o produto não chega. O levantamento mostrou ainda que outros golpes mais comuns são a entrega de um produto diferente do que o consumidor comprou e também a clonagem do cartão de crédito ou débito. A Elaine sentiu na pele o que é ser vítima de um golpe desse tipo. Ela teve o cartão clonado e tomou um susto ao ver o extrato negativo. Eu só vi que foi gasto mais de mil reais, sendo que eu não tinha esse valor no cartão, mas no cartão não me aparecia o estorno. Então você entra em pânico. Considerando que a compra de qualquer produto ou serviço é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, quando a compra é realizada em sites nacionais onde a empresa é estabelecida no Brasil, o consumidor tem direito à solicitação de troca, substituição e até mesmo à devolução do dinheiro, caso mesmo seja realizada em até sete dias úteis. No caso de aquisição de produtos, bens ou serviços que venham do exterior, talvez o direito a ser exercido seja um pouco mais complicado. Talvez as ações legais relacionadas a isso não compensem dado o valor do produto a ser adquirido. Se você está à procura de um emprego nesta terça-feira, veja as vagas que estão disponíveis na Bolsa do Cine aqui em Paracatu. Uma vaga para almoxarife, salário R$ 1.435,00. Uma vaga para mecânico de veículos a diesel, salário R$ 1.400,00. Uma vaga para cozinheiro, salário R$ 1.248,00. Três vagas para pedreiro, salário R$ 1.698,00. Uma vaga para trabalhador na operação de sistema de irrigação, salário R$ 1.664,00. E olha só, nesta terça-feira eu tenho aquela dica preciosa para você, na verdade um recado muito importante. A Ricardo Calçados ampliou, modernizou a loja. Tudo é claro para lhe atender ainda melhor. Ontem foi inaugurado um novo espaço para os amantes do esporte. Isso mesmo, tudo o que você precisa para praticar o seu esporte favorito, tem na Ricardo Calçados e agora com espaço dedicado, exclusivo, para lhe receber. Se você é amante do futebol, ciclismo, gosta de musculação, outras modalidades esportivas, esse espaço na Ricardo Calçados vai lhe atender. Uniformes completos e tudo com o menor preço da cidade. Veja só esse recado do nosso amigo Ricardo. As novidades para o nosso cliente hoje é um espaço mais amplo para o pessoal que quer praticar seu esporte. A nossa loja, graças a um trabalho que a gente vem fazendo há um bom tempo, conseguiu expandir ela para uma área fitness. O pessoal gosta de praticar academia, futebol, todo tipo de esporte. A gente conseguiu abrangir isso hoje com o melhor atendimento, mais conforto, mais produtos para os nossos clientes. E hoje você está inaugurando aqui o novo espaço. Sem dúvida, essa área que a gente criou especificamente o pessoal que quer fazer seus exercícios físicos, que precisa de um material diferenciado, está bem completo, está chegando mais produto para a gente. A gente queria convidar a população de Paracatu que viesse nos visitar, porque era uma coisa que a gente queria, os nossos clientes pediam, e a gente está conseguindo hoje poder entregar isso para o nosso público. Viu só? Imperdível! Você não pode ficar de fora dessa. Comprando também na Ricardo Calçados, você concorre no próximo dia 26 a três salários mínimos. Três pessoas, cada uma vai ganhar um salário mínimo na promoção, salário na mão, na Ricardo Calçados. Então não perca tempo, corre lá na Ricardo Calçados, aproveite lá os melhores preços da cidade. Ricardo Calçados, lojas em Paracatu e também em Iunayu. Nós vamos agora dar uma olhada como fica o tempo na tarde de hoje aqui em Paracatu e também nas cidades da região. E a previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Paracatu, mínima de 21, máxima de 28 graus. Em Vazante, mínima de 21 graus, máxima de 28. Em Iunayu, mínima de 22, máxima de 29 graus. Em João Pinheiro, mínima de 20, máxima de 27 graus. E em Guadamor, mínima de 21, máxima de 29 graus. E olha só, vamos falar agora de Natal. Ontem teve o início do projeto das luzes de Natal. E pela primeira vez, bairros aqui de Paracatu estão recebendo as luzes de Natal, assim como já acontece no centro da cidade, na Praça Firmina Santana, que teve a inauguração das luzes de Natal e também da Casa do Papai Noel no último domingo. Também na Avenida Olegário Maciel, na Avenida Deputado Quintino Vargas, no centro da cidade. Essas duas avenidas estão tomadas pelas luzes de Natal. Os postes estão sendo enfeitados em vários pontos da nossa cidade. Tudo é claro para deixar esse clima natalino ainda mais evidente em nossa cidade. Na noite de ontem, os moradores do povoado do Cunha, o pessoal do Cunha, um abraço a todos, o pessoal do Cunha e os moradores do Cunha, sempre ligado no Jornal da Cidade. Lá no Cunha, os moradores participaram do lançamento do projeto Luzes de Natal e receberam as luzes natalinas na entrada do povoado, né? E também receberam lá a visita do Papai Noel, né? Muitas pessoas puderam tirar fotos aí, as crianças. Os adultos também tiraram fotos aí com o bom velhinho. Além, o Papai Noel, além de tudo, recebeu aí cartinhas das crianças e essas cartinhas serão levadas para a casa do Papai Noel, onde ficarão aí aguardando a adoção. Também teve lá na noite de ontem a apresentação da fanfarra lá do projeto Bate Lata, né? Com os jovens lá do povoado do Cunha. Uma bela apresentação, esse belo projeto desenvolvido aí com os jovens do Cunha. Uma iniciativa muito legal, né? E hoje, atenção, hoje será a vez dos moradores do bairro Alto do Açude. Atenção, Alto do Açude. O bairro Alto do Açude vai receber hoje as luzes de Natal, hein? Então, moradores do bairro Alto do Açude, hoje é dia de festa aí, viu? Com as luzes de Natal enfeitando aí a praça que fica na entrada do bairro Alto do Açude. A inauguração está marcada para começar às 17 horas e 30 minutos, viu? Coloca aí na sua agenda. Portanto, aí participe, leve toda a família para prestigiar esse momento mágico e também, é claro, para tirar uma foto aí com o Papai Noel. Você vai ver a seguir o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Você verá relatos de quem vive na pele, os desafios de uma pessoa com deficiência. Eu volto já.